Bom gente, eu separei uma palavra pequena para compartilhar com vocês, mas antes de compartilhar a palavra, eu fiz uma relação olhando para mim mesmo, do pai que eu gostaria de ser. Comecei a fazer algumas perguntas para mim e eu quero que você reflita sobre isso. Qual é a coisa mais poderosa e mais benéfica que um pai pode fazer para seu filho? Você já parou para pensar nisso? Será que a coisa mais importante que eu poderia fazer para meu filho é dar a ele bons estudos? Será que o mais benéfico para ele seria oferecer a ele conforto, uma boa casa, uma boa alimentação? Mas eu confesso que conversando com pessoas, cuidando de pessoas, me parece que a coisa mais poderosa que um pai pode fazer para seu filho é amar a mãe dele. Uma das coisas mais poderosas que um filho verá em seu pai com admiração é saber que sua mãe, uma das pessoas, uma das pessoas, se não a mais amada pelo filho, é respeitada e tratada com fidelidade, com dignidade por seu pai. Me parece que isso saltaria à frente os benefícios que o próprio filho receberia do pai. até porque se ele for bem treinado é só uma questão de tempo até ele conseguir suas próprias conquistas. Mas um filho que consegue, uma filha que consegue olhar para seu pai e saber que a mulher que esse filho mais ama, é bem tratada, é amada, é respeitada, não é traída, não sofre violências, nem psicológica, nem física, me parece que é uma das coisas que mais marcariam. Então eu gostaria que você, homem, pensasse, quando seu filho falasse de seu relacionamento com a mãe dele, que ele tenha orgulho de nunca ter visto você tratá-la de forma indigna, incorreta, violenta, depressiva, segregadora. Agora, um homem que consegue fazer isso, ele é um ótimo exemplo e muito mais do que isso, ele vai marcar seus filhos de forma poderosa. Boa parte das vezes que eu converso com algumas pessoas e elas me narram com muita dor o que seus pais faziam com sua mãe. Você ver a dor, tanto que aquilo é preso em sua memória. A segunda coisa que um pai deve fazer, e que eu estava me perguntando se faço, como faço, quando faço, é ser um pai que crie memórias afetivas em nossos filhos. Que dê a eles lembranças a nosso respeito. Eu não vivi boa parte do tempo com meu pai. Mas é engraçado que, acredito eu que, uns 40 e 5 anos atrás, aproximadamente, meu tio que me criava, me levou ali próximo ao Maria Helena, ali, onde era o frango assado, na Washington Luiz, para visitar um amigo, era um domingo. E eu, acredito até que eu era mais novo, eu não consigo precisar a idade. Mas era longe da pista a casa que ele havia me levado. E um camarada que eu não sei quem é, eu não lembro o nome, só lembro que fui nessa casa uma vez, não sei que casa, meu tio que me levou morreu. Da metade do caminho para a pista, Eliezer, ele me pegou e me colocou na cacunda. O Abne, aquilo me marcou de uma forma tão grande que eu nunca mais esqueci daquela memória. Como aquilo me marcou. Algo muito simples, não teve nada a ver com dinheiro, foi apenas uma vez. Mas nós precisamos marcar nossas filhas, nossos filhos, com lembranças, com memórias afetivas. Deixar essas marcas, essa é uma herança extremamente abençoada. Eu sei que temos pouco tempo, eu sei que a vida é dinâmica, Eu sei que são grandes os desafios, mas tirar momentos para marcar nossos filhos, nossos netos, isso pode ajudá-los a vencer coisas muito grandes lá na frente. Terceiro, seja alguém doce, porém duro, pois um pai sem culpa sabe que não é perfeito, porém estabelece limites. Nós não estamos falando aqui de perfeição, não estou querendo criar um estereotipo de pai que não erra, que não cometa erros, que em algum momento ultrapasse o limite. Isso pode acontecer, um destempero momentâneo. Mas um pai que seja doce, que tenha doçura sem ser mole, que seja capaz de ser doce, mas firme, rígido, duro, capaz de oferecer a esses filhos disciplina sem violência. Fazendo com que os filhos saibam que existem limites, existem regras, que o filho saiba que esse pai ama tanto a mãe desse filho, que é capaz de defendê-lo até mesmo do próprio filho. Quando nós sinalizamos nossa paternidade desse jeito, quando um filho olha e sabe, meu pai ama minha mãe, ele não trai minha mãe, ele respeita minha mãe. Quando o pai marca seus filhos, seus netos. Esses dias eu vi meu neto, mas eu confesso a você que eu fiquei com um pingo de inveja. Eu vi meu neto, num caixotezinho, na garupa da bicicleta, com o outro vovô. Mas ele já estava, pensa numa imagem extraordinária. Que eu confesso a você, eu estava afim de estar pedalando naquela bicicleta. Eu achei tão legal, ainda passei, dei uma buzinadinha para o senhor Afonso. Foi um momento, mas o que é aquilo? É marcar. Esse dia eu estava brincando com ele lá na minha casa, e ele está meio brutinho, então já acha que é homem. E foi me apertar meio forte, eu falei, para Miguel, para Miguel, para Miguel. E ele não quis parar, então eu falei, então você vai ver só. E segurei ele, só imobilizei ele, segurei. E ele, para avô, para avô, para avô. Quando ele viu que eu não ia parar, ele falou, para, pastor Cláudio. Se eu não me respeito como neto, pelo menos como ovelha. Vai cá, cadê, a Mayara está aí, lembra? Mayara começou a rir. Mas sabe o que é? Não estou falando de grano, estou falando de tempo, de qualidade. Sabe? Hoje, às vezes, nós estamos tão ausentes, que quando estamos presentes, sentimos culpa de repreender a criança. Não, a vida é dinâmica mesmo, você precisa se entregar muito. É muito trabalho, é muita coisa. Então você não é perfeito. Mas estabeleça limite, seja doce, porém duro. Igual o seu pai, seu avô, lembra? Que nem precisava bater, muitas vezes. Só aquele olhar de Tandera, aquela coisa já mexia. Está certo? Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu comecei a pensar. Meu filho precisa saber que eu sou uma versão melhorada do avô dele. Será que o nosso filho conhece a nossa história? Você parou? Ou será que você só conta a sua história para seu filho naquele momento de crise? Ele reclama da comida, você fala, você não sabe. Eu não tinha nem o que comer. Nesse momento ele pensa, dane-se, o senhor é o senhor, eu sou eu. Eu quero, entendeu? Mas já tirou um tempo para dizer para ele como as coisas foram, por onde você passou, fora do ambiente de crise, de correção, se tiver alguém mais antigo. Eu estava fazendo esses planos, eu falei, cara, eu vou chamar minha mãe para uma reunião, para ela contar para meus filhos como é que foi minha infância. Porque minha mãe lembra de coisa que eu não lembro. Para que esses meninos saibam que o pai dele é quase um super-herói. Porque todas as vezes que nós vamos falar, normalmente nós sempre falamos no ambiente de correção. Aí o efeito é muito pequeno. Mas seu filho sabe? Sua filha sabe a sua história? Sabe? Um, provavelmente você só pegou aqueles momentos que ele até descartou. Porque você estava usando só a seu favor. Então faça isso, para que você mostre para seu filho, sabe? que você é uma versão melhorada do avô dele. E que o seu teto será a plataforma de seu filho. Nossos filhos precisam saber um pouco mais a nosso respeito. Precisam ver os nossos exemplos, a nossa conduta, a nossa maneira. Eles precisam contar com o nosso apoio. Hoje, grande parte dessa garotada reclama que não tem apoio, que não tem apoio, que não tem apoio. Certo? É importante que eles saibam a diferença de apoio e conivência. Que eles saibam que nós estamos aqui para apoiá-lo. Mas eu também descobri uma coisa, eu vou encerrar aqui para eu entrar na mensagem. que o nosso relacionamento com os nossos filhos e netos seja um relacionamento de poucos nãos. É, pastor, não tem que ser com muito não. A maioria das vezes, o não que falamos para ele poderia ser sim. Você sabia disso? Poderia ser um sim supervisionado, um sim debaixo de uma orientação. Mas quando enchemos nossos filhos de nãos, não pode isso, não pode aquilo, não pode ali, não pode fazer, não pode ter, não pode tocar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso vira um hábito que me parece não ter efeito. Quando você disser não, que ele consiga entender que aquilo é altamente prejudicial para ele. Eu não sei se você já notou, mas fazendo muito isso, eu passei, quando nós viajamos, a família toda viajou, passamos, sei lá, quase 30 dias juntos numa casa, eu comecei a ver que grande parte dos nãos que eu dizia para meu neto podia ser sim. Não sobe, não vai, vem para cá, sai daí. E com essa enxurrada de nãos, se os nãos fossem mais pontuais, sabe, fossem mais precisos, e se todas as vezes que nós dissessemos não, se ele ultrapassasse essa barreira, a criança, ele seria ali trazida para perto, receberia, certo, uma advertência, uma punição, nós poderíamos falar menos não. e sermos mais bem sucedidos. Hoje eu peguei um texto para vocês para falar de um pai que treinou alguns filhos, é verdade, de seus filhos, normalmente nós só vamos lembrar de dois. Provavelmente aqueles que têm pouco contato com a Bíblia, nem sabe que ele teve mais filhos. nós vamos dar uma olhadinha, certo? Coloca para mim, por favor, Gênesis, capítulo 15, verso de número 2. Respondeu Abraão, ou Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Elias é. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, e que a palavra que vamos receber se torne uma semente, e que possa germinar, produzir em tempo oportuno. Remova todas as distrações pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos aqui um homem próspero, Abraão, é chamado no capítulo 12 de Gênesis, recebe um chamado de Deus para ir para uma terra que Deus o mostraria. Deus dá a ele uma palavra de que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão tem um problema. A mulher cuja qual ele casou é uma mulher estéreo. Então, a palavra que Deus está dizendo a respeito do futuro de Abraão, ela não faz muito sentido para ele. Ele fica um pouco confuso. O intuito de Abraão é que tudo aquilo que ele construa seja estabelecido debaixo de um legado. Que alguém possa dar continuidade àquilo que ele vai começar. Então, ele sempre teve a preocupação de ter um filho para que seu nome se perpetue. É assim que funciona. Eu não sei se você já reparou, hoje isso até enfraqueceu. Mas todas as vezes que um homem tem um filho homem, o nome dessa família vai embora. Certo? Se você parar para pensar, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho um filho homem e ele se casa com uma mulher, o meu sobrenome vai para ela através dele. se nessa nova união tiver outra menina e quando essa menina se casar, o nome dele que é meu vai para ela. Mas o nome da mãe normalmente aquilo que vai certo? Na menina acaba se perdendo depois de duas ou três gerações. Para eles isso era muito importante. então, quando nós olhamos, Abraão está com a preocupação tão grande, ele está tão preocupado em ser pai que ele montou uma estratégia. Eu vou ser pai pelo menos de alguém que é meu sangue, eu vou levar comigo ló para que ele seja o herdeiro da minha casa. Isso não funciona. depois de alguns atritos com a prestação de serviço, os pastores de Ló têm problemas com os pastores de Abraão e os dois se separam e novamente Abraão se vê sozinho sem condições de que isso aconteça. Então, o que acontece? Ele olha e diz não está fazendo sentido o senhor me deu tudo isso olha só que me has ou que me haverás de dar se continuo sem filhos se o herdeiro da minha casa é um escravo meu o Damaceno ele é Zé não está fazendo muito sentido nisso ele queria ser pai ele queria ter alguém para deixar alguma coisa e é isso que nós vamos ver o que esse camarada foi capaz de fazer ele gostava tanto e ele queria tanto que no capítulo 16 no verso 2 provavelmente sua mulher com muito pesar com muita dor mesmo com o nível de insatisfação alto coloca por favor 16 2 Sarai vai dizer Abraão esse que o senhor me tem impedido pensa que frase ruim da mulher dizer o senhor me tem impedido de dar de dar a luz a filhos toma pois minha serva uma escrava e assim edificarei filhos por meio dela e Abraão anuiu ou aceitou o conselho de Sarai preste atenção na dor deste casal ela sabe que ele quer tanto ela viu ele carregar seu sobrinho ela viu a tristeza desse cara que agora ela diz faz o seguinte já que eu não posso ter filhos se deita com uma escrava note que ele tem uma palavra de Deus sabe no capítulo 12 mas o sonho dele de ser pai é tão grande que ele aceita ele aceita isso e ele vai ter um filho com a escrava Agar verso 16 do capítulo 16 já era tarde é verdade era Abraão de 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael certo teve um filho tarde é verdade ele vai ser o pai de dois filhos em especial nós precisamos entender algumas coisas bem interessante quando o assunto são filhos e aqui eu queria que as mães ficassem atentas ao que eu vou passar para vocês capítulo 17 verso 25 deixa eu pegar os textos que eu vou ler bastante falar pouco esse primeiro culto ele é mais curtinho né às 20 começa o segundo culto eu não posso atrasar nesse Abraão Abraão já não será teu nome e sim Abraão porque por pai de inúmeras nações qual o texto que eu pedi 1725 é isso aquele ali é 175 isso perdão eu li errado Ismael seu filho era de quantos anos quando ele nasceu Abraão tinha quantos anos quantos anos tem o garoto agora então Abraão nessa ocasião está com quantos anos quantos anos isso presta atenção tá certo então olha o que está acontecendo aqui capítulo 21 verso 5 bota pra mim 21 5 tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaac seu então quantos anos tem Ismael nessa ocasião quantos anos tem Ismael aproximadamente 14 anos então olha só o que está acontecendo aqui ele conseguiu ser pai é verdade ele vai treinar dois homens provavelmente as duas nações mais ricas dessa terra os judeus e os árabes muçulmanos se não apenas os árabes mas eu vou colocar assim ele vai treinar dois filhos dentre tantos que teve mas a maneira que Abraão conduz tudo isso é que é muito interessante é isso que eu acho que vale a pena nós observarmos primeiro ele queria ser pai o desejo dele era grande essa não é a verdade de todos nós muitas pessoas não gostariam ou não se prepararam ou não se programaram pra isso é verdade mas a maneira que ele vai treinar esses dois rapazes a maneira diferente cuja qual os filhos do mesmo pai abençoado Abraão porque ele teve se não me falha a memória oito nós vamos conferir isso mais a frente apesar de serem filhos do mesmo pai não alcançaram a mesma coisa não cresceram do mesmo jeito não caminharam da mesma forma e se nós vamos ter filhos precisamos sermos maduros o suficiente pra entender que boa parte da vida deles dependerá de empenho deles nós não podemos exigir de nossos filhos e não podemos criminalizá-los nem porque foram muito pra cima nem porque caminharam muito pra baixo e as vezes não é nem tão pra baixo assim simplesmente é desproporcional ao outro e vemos muita confusão isso na mente dos pais Abraão é um treinador de filhos prósperos e o que ele deixou pra esses filhos Gênesis 21 17 vai aí pra Ismael o filho mais velho Deus porém ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse que tens H não temas porque Deus ouviu a voz do daí onde preste atenção sabe o que aconteceu no dia de uma festinha feita por Abraão pra comemorar que Isaac deixou de mamar Ismael que já é um rapazinho quando Isaac nasce ele já tem 13 13 pra 14 anos imagine agora quando ele deixou de mamar provavelmente Ismael já está perto dos 20 se você tem filho você sabe que sempre foi assim as vezes você tem uma menina de 12 anos e ela briga com seu outro filho de um ano e meio discute como se tivesse isso em todo tempo e agora eu não sei que tipo de brincadeira ele faz eu só sei que Sara não gostou e ela diz a Abraão manda esse menino embora manda ele embora mas nós estamos no deserto manda ele embora ele não vai herdar nada que é do meu filho Abraão com muito pesar era um homem protetor protegeu Ló no que pôde dar um pouco de água e um né um odre de água e um pouco de pão no deserto para um filho na cabeça de Abraão é meu filho eu vou te dar um pouco de água e um pouco de pão para que você morrer não para que assim que acabar você faça o que volte até a mim isso é um senso de proteção o texto diz que quando Sara diz bota esse menino para fora é fácil para ela ele não é filho mas é filho dele ele está com muito pesar seu senso de proteção ele é um pai ele sempre sonhou com isso e agora ele vai despedir o filho e o garoto vai embora com a mãe a água acabou a mãe está vendo que o menino está desidratando o rapaz não é mais um garotinho mas não quer ficar perto dele coloca ele a uma certa distância e fica de longe provavelmente para não vê-lo morrer mas nesse texto nós vamos descobrir o que que Abraão deixou esse cara não tinha nenhuma poupança ele não tinha nenhum plano de previdência não deixou para ele nenhuma casa de aluguel não pagou para ele nenhuma faculdade nesse versículo eu não vejo nada que nós costumamos deixar para nossos filhos que Abraão tenha deixado para o dele quando Ismael não tem mais ninguém cadê o pai dele o colocou para fora para que a mãe dele cadê a mãe está distante dele para não vê-lo morrer ele tem alguém não mas o pai dele mostrou para ele que o dia que ele não tivesse mais nada ele teria um Deus a maior riqueza que nós podemos deixar para nossos filhos e netos é fazer com que eles saibam se eles vão seguir no momento eu não sei eles serão rebeldes em algum momento como nós fomos eles podem se desviar em algum momento como nós nos desviamos mas nós não criamos filhos para perdê-los para o mal e para satanás nossos filhos são herança do senhor são flechas na mão de valente e eles vão voltar para a casa do senhor é assim que funciona quando nós olhamos para isso vemos que Deus ouviu a voz do que não tinha pai não tinha mais mãe mas tinha a orar a um Deus que agia nós vamos observar isso eles tiveram problemas é verdade não viveram tanto tempo juntos mas bota Gênesis 25 9 sepultaram no Isaac e Ismael seus filhos na caverna de Macbela no campo de Efron filho de Zoar o Eteu fronteiro a Mangá preste atenção no dia do sepultamento de Abraão quem é que está lá seus dois filhos eles conviveram juntos não formaram duas nações diferentes é verdade mas nós vemos que apesar das diferenças seu pai conseguiu treiná-los de uma forma tão fantástica que nós vamos ver virtudes em todos eles alguns são anônimos coloca aí para mim por favor eu botei o versículo não botei o capítulo que beleza eu vou ler para vocês depois vocês procuram que eu também não sou obrigado acertar tudo Abraão Abraão tomou outra mulher seu nome era Quetura e deu-lhe a luz né ela deu a luz a Zinda Joczan Medan Midian Gisbaque e Suá ou seja Abraão teve quantos filhos ao todo quantos seis com Quetura um com Sara e outro com ao todo ele teve quantos filhos você sabia disso quantos aqui pensaram que ele só tinha dois levanta a mão faz favor pois é os outros você sabe o que eles fizeram nem eu isso é uma informação preciosa os caras eles também eram filho de Abraão sim ou não então nós temos que ter um entendimento sobre isso nem todos nossos filhos levarão consigo os mesmos resultados nós falamos muito de Isaac eu gosto muito de mostrar Ismael eu confesso a vocês que eu gosto pela postura pela maneira que esse cara tinha sabe porque ele era alguém para ficar frustrado sim ou não se não fosse bem preparado quem é o filho da promessa agora até Isaac nascer ele é o queridinho mas depois que Isaac nasce ninguém mais quer saber dele agora ele não serve para nada mas não há nele trauma ele foi treinado como uma pessoa forte firme habilitada para vencer eu gosto disso porque é dessa forma que nós precisamos preparar pessoas poxa eu queria mostrar o texto aqui para vocês é 25 então bota 25 16 que eu vou ver se é ele capítulo 25 verso 16 eu gosto de botar na tela porque muita gente até já acostumou com isso não, não, não agora é esse o 1 já foi naquela os filhos agora eu quero mostrar esse vamos lá vamos botar aqui para ficar dar trabalho para fazer disposou Abraão outra mulher que se chamava o que então Abraão teve quantas mulheres quantas mulheres isso escola bíblica 3 mulher o nome de uma era a esposa quem era a outra serva quem era e essa dona agora quem é olha os filhos ela deu a luz a isso a fala para você não esquecer se você que acha que seu nome é feio Zirã Joquizã Medã Midian isso aí ao todo são 8 6 dele ninguém sabia quem era entendeu às vezes seu irmão vai mais longe que tu e tu fica com raiva pare e pense nisso tá aí mas o verso 16 coloque aí agora por favor estes são os filhos de Ismael são estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes pelas suas pelos seus acampar doze príncipes de seus eu gosto sabe de como ele conduz a vida dele a maneira cuja qual ele foi preparado sabe para vencer seu legado é constituído de príncipes seu povo com certeza às vezes eu fico meio amedrontado de afirmar isso mas para mim quando Sarai diz ou Sara diz para Abraão manda Ismael embora e ele não vai herdar nada do que é de meu filho Isaac Deus disse ele não herda nada do que é seu filho Isaac mas vai herdar do que é meu porque eu vou tomar conta desse garoto e para mim ninguém tira da minha cabeça que os árabes são mais ricos que os judeus povos vencedores porque tiveram uma base no mesmo homem é verdade no mesmo pai o pai da fé mas muito mais do que um pai da fé um homem capaz de proteger um homem capaz de prover capaz de ensinar de disciplinar olha só homem o suficiente para amar seu filho a ponto de dar apenas pouca coisa para que ele volte mas homem o suficiente para depois que descobrir que ele não vai voltar não tenta fazer dele um dependente este Abraão alguém preparando o filho para a vida para qualquer ambiente mas eu não posso deixar de falar de Isaac então eu preciso mostrar a vocês duas coisas deste indivíduo também que é a formação do povo judeu Gênesis 22 8 está aí coloca por favor respondeu Abraão Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos eu gosto da obediência Isaac é um rapaz nessa ocasião ele está notando que tem alguma coisa diferente para esse sacrifício ele nota que a lenha está ali o cutelo ou a faca para imolar também está lá provavelmente eles estão levando consigo já uma chama mas ele está confuso está faltando alguma coisa nesse ambiente está faltando o cordeiro está faltando o sacrifício ele conhece o protocolo quando Abraão começa a amarrá-lo ele podia correr ele podia ir embora ele podia fugir ele podia se afastar ele sabe que tem alguma coisa que não está batendo mas eu gosto do nível de confiança que esse filho tem no pai quando o pai vai subir ele diz para quem fica eu vou subir com meu filho e eu vou adorar com meu filho e eu vou descer com meu filho e pronto eu fico imaginando se meus filhos teriam em mim tal confiança de saber que eu sou um homem de palavra que eu sou um homem que caminho com Deus a única forma de Isaac acreditar nisso é conhecer a história de seu pai é saber quem ele era onde esteve e onde está agora nós sabemos muito pouco a respeito de nossos pais esses dias eu fui visitar minha mãe e eu convivi tão pouco com ela ela é uma mulher nova tem 15 anos de diferença para mim eu estou com 55 ela está com 70 e às vezes eu sento para tomar um café e ela começa a me dizer por onde passou eu não sabia o que viveu às vezes nós sabemos muito pouco da história seria muito legal não vai custar dinheiro não não vai precisar comprar passagem às vezes basta um cafezinho uma pipoca um sentar na mesa e deixar as lágrimas rolar para que os nossos filhos possam ouvir as nossas histórias talvez em ocasiões difíceis eles consigam nos entender porque sabe o que nós já atravessamos sabe que nós reconhecemos suas intemperanças seus desequilíbrios normalmente é só isso quando conhecemos a história das pessoas as coisas ficam muito mais fácil o nível de confiança de Isaac ele está amarrado agora em cima da lenha já deu para notar né seus olhos vão ser vendados e o que ele espera agora ser o sacrifício ele podia ter ido embora mas não foi porque Abraão treinava filhos obedientes você vai ver Absalão falando mal de Davi você vai ver Adonias também mas você não vai ver nem Ismael e nem Isaac falando de Abraão e preste atenção no capítulo 25 no verso 21 isso para mim é uma das coisas que mais me faz admirar Isaac é esse texto Isaac orou ao Senhor por sua por sua por sua porque ela era vamos lá Sara Sara e Aristério sim ou não Abraão teve outra mulher sim ou não mas quantas mulheres mas quantas Raquel era Aristério sim ou não Raquel era Aristério sim ela era mulher de quem você lembra ela era mulher de Jacó que era filho de Isaac com Rebeca Raquel era Aristério era ou não era Jacó teve outra mulher sim ou não a irmã de Raquel Leia a escrava Zilpa e Bila quantas mulheres Jacó teve quatro quantas mulheres teve Abraão quantas mulheres teve Moisés quantas mulheres teve Davi quantas mulheres teve Salomão quantas mulheres tiveram Saúl quantas mulheres teve Isaac uma e ela era e ele orava por ela tá lá ó orava porque ela era nunca vi Rebeca falando pega aí uma escravinha minha nunca vi Isaac querendo pegar outra mulher que não fosse eu gosto desse cara Abraão pra mim deu mais vacilado pelo menos nessa área não tô aqui pra falar mal dos outros que não é fofoca certo mas tava lá o dia que o Abimelec viu o Isaac brincando com a Rebeca depois você lê tá lá na Bíblia Isaac brincando com a Rebequinha Rebequinha eu acho fantástico esse cara tem qualidade diferente é verdade tem mais seis filhos que eu não sei falar nada deles mas era tudo filho de Abraão então eu aprendi uma coisa todos nós somos filhos de Deus sim ou não ele é o nosso pai o todo poderoso todo mundo vai viver na mesma medida não mas todos nós somos filhos dele o que eu queria era sair daqui e colocar em você o desejo pelo menos de você sentar com seus filhos bater um papo com eles contar um pouco das suas histórias pra que ele entenda porque que você é sem educação porque que você é sovino porque que ele nunca viu você falar eu te amo pra mãe dele porque as vezes você não fala porque não sabe esse dia o cara falou pra comigo a mulher falou comigo pastor ele só falou comigo que me ama uma vez eu falei sério ele falou pastor quando eu casei com ela 20 anos atrás eu falei eu te amo avisa ela que a hora que eu mudar de opinião eu aviso porque tem gente que não sabe eu te amo eu te amo eu te amo